Eu nunca ganhei nenhuma bala, mas aí minha mãe insistiu e falou, não, vamos lá, a gente está aqui curtindo, vamos curtir por inteira a feira, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí a gente acabou colocando o cupom. Ela me ligou e falou, olha, você é Bárbara Madeira? Eu falei, sou. Então, você ganhou 50 mil reais na feira da Becasa. Eu falei, moça, será que você ligou direito? Você ligou para a pessoa certa? Eu nunca ganhei nada, nada na minha vida, né? 50 mil? Aí ela falou assim, é, então, você nunca ganhou nada, né? Deixou para ganhar tudo de uma vez só, de uma vez, né? Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu liguei para todo mundo, liguei para o meu marido, ele falou, vai buscar agora. Eu falei, claro que não, não posso sair daqui. O nosso foco mudou totalmente. Hoje a gente pode, eu posso dizer que a minha mente era limitada e fechada e a Becasa Fer fez com que os nossos horizontes se aumentassem. Como a nossa mente mudou em relação a essa feira. Essa feira, ela literalmente mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar. Quando nós fomos agora em agosto, a gente ainda brincou. Ela falou assim, mãe, já pensou se a gente ganha mais 50? Bom, enfim, eu falei para ela, falei, ah, Bárbara, eu acho que um raio não cai no mesmo lugar. No mesmo lugar, duas vezes. Eu ganhei duas vezes. Dois dias seguidos. Então, um raio pode cair no mesmo lugar duas vezes, sim. É a esperança de um novo tempo, de novas possibilidades, né? A MB Bertolini pode se tornar uma grande loja que vai atender toda a Zona Norte de São Paulo. É o que nós esperamos, é o que nós acreditamos. E ainda chamaram a gente família de sorte, é família de sorte mesmo. A Becasa está no meu coração, gente. A Becasa está no meu coração, gente.